Oi, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou trazer alguns ataques no Blocks que, na minha opinião, te deixa mais vulnerável para sofrer ataques. Bom, sem muita enrolação, vamos começar. Em quinto lugar, na minha opinião, fica o Asso de um Rifle, o segundo ataque dele. Esse ataque te deixa um pouco parado, mas dependendo da oportunidade que você der para o cara, ele já consegue te derrotar ali mesmo. Esse ataque é até que bom, porque ele tem uma área boa, então se o cara não souber atacar, ele acaba atacando, mas acaba levando um stun, o lasso de um rifle. Então tem que ter uma manha para conseguir te matar nesse ataque. Bom, em quarto lugar, eu dou a Dragon Talon, o terceiro ataque dela. Por mais que a hitbox desse ataque seja muito grande, se você errar ele, depois da explosão a pessoa consegue usar qualquer ataque em você. Na verdade, não necessariamente precisa nem ser depois da explosão, porque se o cara usar um ataque a longa distância em você, você está parado lá, não tem como se mexer. Por mais que a explosão seja gigantesca, ele consegue te acertar, de te combar. Bom, em terceiro lugar, eu coloco a Rumble, o C dela, o terceiro ataque também. Esse ataque te deixa um bom tempo parado. Na verdade, não é nem só ele, né? Todos os ataques da Rumble, praticamente, salvando o primeiro e o TP dela, é... todo o resto te deixa parado. Por isso que a Rumble, ela é uma das frutas que não é muito indicada para usar como principal de dano. Ela é mais para suporte, igual eu uso ela. E eu evito muito, quase não uso o C dela. E quem dirá o V, que é aquela explosão, né? Aquela bola lá, que eles, se eu usar muito no desespero, ou usando em guerra. Em guerra, você pode usar à vontade que pega uma área muito grande. Então, você consegue, né? De repente, tá com muita gente junta, você usa esse daí, você consegue, né? Como suporte, obviamente. Para dano, ela não é muito boa. Em segundo lugar, eu coloco a Midnight, a Midnight Blade. O primeiro ataque dela. Nossa, esse primeiro ataque, ele é muito ruim. Eu acho que é uma das espadas que precisa de rework, mas, bom, eles não vão dar, né? Esse ataque, ele te deixa bastante tempo parado e a hitbox dele também não ajuda. É uma hitbox muito pequena. E tirando que você não dá dash, você não dá nada, você só usa. Então, aquele negócio. Se você errar, é muito difícil você encaixar esse ataque em combo também. E se você errar, é praticamente entregar a partida, porque ele te deixa muito tempo parado e para te acertar é daqui para ali. É muito difícil acertar ele também. Bom, em primeiro lugar, eu coloco a Electric V1. O terceiro ataque dela. Aquele chãozinho de raio. Esse ataque, na minha opinião, é o que te deixa mais tempo parado do Blocks Fruits. Dá tempo para o cara ir tomar um chá enquanto tu tá lá usando um ataque e depois voltar que ele ainda vai conseguir te combate e te derrotar, porque ele te deixa muito tempo parado. É praticamente entregar de bandeja a luta. Que esse ataque, por mais que ele goste, coloquei ele mais na brincadeira aqui, porque ele, tipo, ele não é o... não é o V2, né? O Electric V2, o C já é bem apelão já. Agora o V1, nossa senhora, se você usar ele, você tem que ser muito bom para você conseguir usar ele, tá? Porque se você usar e errar, já era, fi. É basicamente isso. Esses são os ataques que eu considerei que mais te deixam vulnerável. Óbvio, tem outros ataques também que te deixam vulnerável. Ataques que te deixam parado, mas eu filtrei bastante. Esses daí são os ataques que eu consegui encontrar. Bom, até breve!